Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver um médico transformando a vida de um casal num verdadeiro pesadelo. Baseado em fatos reais, sonhos roubados, filme inédito, ligue 0800 70 90 11, para ver o investigador Kojak em ação, lutando para desvendar uma série de crimes. O preço da justiça, filme inédito com Tele Savalas, ligue 0800 70 90 12, ou para ver Lourenço Lamas, um policial batendo de frente com uma gangue de motoqueiros. Esquadrão Cobra 3, ligue 0800 70 90 13, ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine. A Skol foi a primeira cerveja em lata, todo mundo copiou, mas tudo bem, o mundo é redondo, daí roda, 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 Skol, primeira lata de alumínio, copiaram de novo, mas tudo bem, o mundo é redondo, daí roda, 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 Skol, primeira lata de 500 ml, copiaram de novo os caras, mas tudo bem, você sabe, o mundo é redondo, daí roda, 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 e agora? Skol, primeira lata com boca redondona, mais larga, mais redonda, para se o Skol descer ainda mais redondo, e o sabor de Skol, ninguém copia. A lata eles até vão imitar de novo, mas aí tudo bem, o mundo é redondo, daí roda, roda, roda. Bom dia. Pois não. Por favor, o que é o safado? Que tipo? Assim, um par. Mas que número a senhora calça? Um número bom. Que cor? Branco, bege, preto? Isso. Como isso? Incrível. Mas muita gente compra carro assim. E devia comprar assim. Veja se ele tem entrada facilitada. Se tem as melhores condições de financiamento. Depois, faça um teste drive. Ford Fiesta. Dirigiu. Comprou. Quer crescer, cresce ao perguntar. A gente quer saber, viver e sonhar. Nasce gente aqui, ali e acolá. É bom de se ouvir, é bom de se olhar. O ano novo começa em casa. Se a porta não funciona, o piso está velho, está na hora de deixar tudo em ordem para começar o ano novo naquele alto astral. Azulejo e cinza, 15 por 15 extra, decorado, apenas 4,40 ao metro. Piso sabana e 20 por 30 extra, acredite, só 2,90 ao metro. Conjunto ideal, estandar, 3 peças, várias cores, 76,90. E tem mais, você só paga no dia 10 de março. O ano novo começa em casa, hein? Toca pro Emura! Elvira, a rainha das trevas. Eu não sei quem você é ou de onde você veio, mas com certeza você não serve para esta cidade. Uma bruxa muito sensual, enfeitiçando toda uma cidade. Este é o Jeddah. Elvira, a rainha das trevas. Neste domingo, 2 da tarde, em temperatura máxima. Quem tem globo, tem tudo. Acaba de chegar no Brasil a segunda geração de TV por assinatura, Sky. Sky são até 140 canais. Eu disse 140 canais. São mais de 20 mil sessões de filmes por mês. Sky tem transmissão via satélite. Chega aonde quer que você esteja. E custa só 399 reais. Assim agora, 0800 17 27 28. Decorou agora ou vai precisar de uma forzinha. Sky, a segunda geração de TV por assinatura. Novo LM 14 cigarros. O primeiro com embalagem light e preço light. Novo LM 14 cigarros. Apenas um real. O Ministério da Saúde adverte fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral. Está chegando a hora. Vem aí mais um carnaval bloqueio. É pura animação invadindo a passarela. Incendiando a galera. Ninguém vai ficar parado. A folia vai correr solta nos quatro cantos do país. Vem nessa pra gente brincar. Carnaval é globeleza. Oferecimento Brahma Shop. A número 1. Vai uma Brahma aí.